E eu prometi nesse vídeo. Neste vídeo em diante, eu não vou mais perder o foco. E a minha câmera tem um foco muito bom, um autofoco potentíssimo, que é uma Sony A6400. Nesse vídeo eu estou gravando utilizando o microfone de lapela da 5G2 e uma lente 185mm. As configurações estão 1 para 60, abertura. Eu estou com 640 de ISO e f.4, que é o que essa lente permite. Então, eu prometi para você que não vou ter problema mais. Mas, pelo que eu estou vendo na minha tela ali, no monitor, ele está buscando a minha face. Porque eu deixei o foco automático e priorizando a minha face. E o ponto central de foco sempre no centro do vídeo, para não perder. Se eu colocar a minha mão aqui, ele centraliza na minha mão e volta no meu rosto. Espero que tenha acontecido isso em todo o vídeo, para que não fique aquela... Da impressão que o foco está pescando, vai para frente, para trás, para frente, para trás. E fica uma imagem meio que borrada. E com esse vídeo também, eu quero estimular você a descobrir o seu hobby. E aí, pratique. Se isso te faz feliz, você precisa praticar, para que você fique muito mais tempo feliz. Até mais.